Olá, meu irmão, minha irmã, que libertos de qualquer sentimento de superioridade, próprio dos que se consideram eleitos, vivamos a fraternidade e a solidariedade. Dando continuidade ao Sermão da Montanha, Jesus passa a proclamar seis contraposições entre a novidade de seu anúncio e a tradição antiga de Israel. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 20 a 26, temos a primeira destas contraposições. Dirigindo-se a seus discípulos, Jesus adverte, Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e escribas, não entrareis no reino dos céus. Estes escribas e fariseus consideravam como justiça a observância dos inúmeros preceitos da lei, criados por seus antepassados. Eles se consideravam fiéis observantes desta lei, e se tinham em conta de justos e santos, e desprezavam a maioria do povo carente e trabalhador, considerando-os pecadores. Em lugar desta falsa justiça, Jesus coloca o respeito à vida como o valor fundamental da verdadeira justiça. Jesus proclama as suas propostas que se contrapõem aos antigos mandamentos. Ouviste-se que foi dito aos antigos, Não matarás? Quem matar deverá responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Concluindo, Jesus declara, Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Jesus agora vai ao íntimo ao coração de cada um. Qualquer ódio, desprezo, discriminação ou indiferença no coração, em relação ao irmão, já é um atentado contra ele. Somos convidados à reconciliação que nos introduz no reino de justiça. Nenhuma oferta cultural é agradável a Deus se não houver a acolhida e a reconciliação entre os irmãos. A sociedade de mercado que visa o lucro e o poder, escudada pelas elites enriquecidas, alimenta-se da morte. Seus líderes são executivos da injustiça e da guerra. Assim, relegam a doença, a fome e a morte multidões de excluídos. Com Jesus, o antigo preceito, não matarás, é superado pela disposição a promover a vida para todos, principalmente dos mais carentes e necessitados. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de Frei Carlos Souza. E irmã Eliane Deprá. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Nos rendemos em adoração ao Senhor com a nova música Em Tua Presença, Senhor, de Johnny Mendes e Vida Reluz. É tão bom estar em Tua presença, Senhor, e Te adorar, Te adorar, Te adorar. Ouça nas plataformas digitais um lançamento Paulinas Comep.